E durante o confinar 2019, na terça e na quarta-feira dessa semana aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um dos assuntos debatidos foi a adubação de pastagens em períodos de margem reduzida. Você vai acompanhar as informações agora na reportagem de Vinícius Souza. Adubação de pastagem em períodos de margem reduzida. Esse foi um dos assuntos debatidos durante o confinar 2019. Eu estou aqui com o professor que abordou mais sobre esse tema. Professor, explica para a gente um pouco do que foi trazido durante a sua palestra. Então, é uma preocupação grande por parte do pecuarista, dos técnicos que trabalham na atividade pecuária, também de pesquisadores da indústria, de todos que trabalham direto ou indiretamente nas cadeias de produção, no caso específico de carne, a preocupação da relação entre custos de corretivo e fertilizante e preço dos produtos que são comercializados e a margem que essa operação deixa. Então, no atual cenário, a pecuária de corte tem operado com margens reduzidas. Mas, ao mesmo tempo, a pecuária sempre está buscando intensificação da produção animal. Entre as tecnologias de intensificação, está a correção do bação do solo. Então, o que eu trouxe aqui foi mostrar quais são os desafios de se adotar essa tecnologia e quais são as estratégias que podem ser adotadas quando a margem de lucro está reduzida. Mas, o que eu apresentei foi que tem 30 anos que eu estou pesquisando nessa área de coerção do bação, de solo de pastagem e 28 anos ensinando os alunos os cursos de agronomia, zootequia, medicina veterinária e também orientando pecuaristas nas fazendas comerciais. E, uns 20 anos, trabalhando esse conteúdo dos cursos de pós-graduação. E, independente do ciclo pecuário, nesses 28 anos, independente da margem estar reduzida ou mais larga, é importante que o Teco Oriente, o pecuarista, venha adotar um programa. Esse programa tem um padrão. Esse padrão está baseado em princípios, em fundamentos e bases que foram estabelecidas pela pesquisa e validadas nas fazendas comerciais. Então, esse programa começa com o inventário dos recursos que tem a propriedade para a emissão de um diagnóstico. E, com base nesse diagnóstico, é possível mostrar para o pecuarista a situação atual e a potencial. Onde é que está o projeto dele e onde é que é possível chegar. Baseado nisso daí, estudando o clima, estudando o solo, se estabelecem esses potenciais e, de acordo com as metas e os objetivos do produtor, do pecuarista, nós vamos fazer as análises de viabilidade técnica e econômica da adoção dessa tecnologia de correção e adubação para que ele alcance as metas. Uma vez definido esse plano de metas, faço um planejamento e, em uma etapa seguinte, nós treinamos a equipe da propriedade para executar. Então, em cada propriedade, de acordo com as condições específicas da região, tem meses mais adequados para executar cada etapa. Essas etapas, elas têm procedimentos padronizados, baseados em pesquisa e validação em campo. E a equipe da fazenda que vai executar é treinada para isso. Então, é importante, nessa análise de viabilidade técnica e econômica, estabelecer qual é o potencial que o pecuarista está buscando, que categoria animal ele vai trabalhar, que nível de correção e adubação ele vai adotar, quais as fontes de corretivo e fertilizante ele tem como opção na sua região que permite operar com custo menor. Ele precisa estar preparado para explorar o máximo dessa tecnologia. Então, isso também no diagnóstico é possível estabelecer se está na hora dele adotar essa tecnologia ou não. Mas o que eu mostrei? Que, independente desses ciclos de alta ou de baixa, mais reduzido ou mais larga, os pecuaristas que vêm adotando esses programas, padrões, eles sempre têm ganhado dinheiro com a adoção dessa tecnologia. Então, não tem muita diferença do que o pecuarista pode fazer quando a margem está mais reduzida ou quando a margem está mais larga. O que ele precisa é adotar a tecnologia de acordo com o conhecimento atual que tem e trabalhar bastante a parte do planejamento e da execução e, principalmente, está sempre baseado no análise de viabilidade técnica e econômica. Como que o confinar contribui para o produtor rural? Então, eventos como o confinar, eles muitas vezes são divisores de água dentro da atividade de um pecuarista específico. Apesar de tanto conhecimento acumulado no Brasil com base nos trabalhos da Embrapa, das universidades, dos centros de pesquisa, pouco desse conhecimento ainda chega para o pecuarista. O pecuarista, muitas vezes, está isolado. Mas, eu diria que desde o plano real, de 1994 para cá, cada vez mais tem mais eventos como o confinar e cada vez mais o pecuarista vem a esses eventos. É importante também que ele vem e traga a família e ele vem também e traga o gerente, pessoas da equipe, porque não adianta só ele tomar conhecimento do que apresentavam em eventos como o confinar. Então, assim, é uma oportunidade, primeiro, para aquele pecuarista que já adota tecnologia, ele consolidar a certeza de que ele está no caminho certo. E para aquele que não adota ainda, que tudo é novidade ainda para ele, ele vir aqui trocar experiências com outros pecuaristas, trocar experiências com o Texas, com o pessoal da indústria, do mercado, para ele sair daqui mais seguro do que é que ele vai fazer. Então, eu considero que esse tipo de evento, ele contribui significativamente para a atividade. Tá certo, então, professor. Muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui direto do confinar 2019, em Campo Grande. Vinícius Souza.